Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, fecunde nosso Deus no seu amor generoso, nosso caminho e nossos corações neste tempo pascal, para que as alegrias da vitória e da vida sobre a morte nos fecundem e nós possamos viver a generosidade do amor, nos oferecendo e ajudando pela sinceridade, pela transparência, pela honestidade e pela bondade, ajudando o nosso mundo a reencontrar o seu caminho. E a nossa sociedade a se consertar. Preparando-nos para proclamar a palavra, lembro aqui dos sermões de São Pedro Crisólogo, um bispo, seu comentário. Ele diz, eles ficaram assustados e cheios de medo. O Evangelho nos diz, pensando que estavam vendo um espírito. Por quê? Porque o Senhor entrara, estando as portas fechadas. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era a alegria de sentir a força da presença do Senhor. A lentidão dos apóstolos, meu irmão, minha irmã, em acreditar na ressurreição de Cristo, é menos um sinal de desconfiança que de seu amor. Em sua busca, eles não renegam a fé, mas a desejam. Eles vão muito longe em suas exigências, almejando que seja a verdadeira visão que tiveram. Irmão e irmã, não foi uma desconfiança temerosa que fez os discípulos hesitarem, deixando-os assustados, mas a própria grandeza do mistério. Não foi a incredulidade, mas um milagre único que os impediu de enxergar a evidência, reconhecer o que sabiam, crer no que já tinham certeza. Nossa natureza, meu irmão, minha irmã, é por demais pequena para o fortalecimento da fé. Se ela não crescer, não poderá compreender os pensamentos adultos, nem conhecer as verdades do Evangelho. Que Deus nos conceda conhecer e compreender por ele esses mistérios que ultrapassam a nossa capacidade. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, Assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amado e amada de Deus, vamos deixar ecoar em nossos corações esta palavra que vem diretamente do coração do Senhor. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Somos chamados a compreender que no coração do mundo, na vivência da fé, no trabalho, em todas as circunstâncias, somos testemunhas do Senhor. Por isso os discípulos são conduzidos a compreenderem tudo de novo, como esses de Emmaus, que começaram a compreender diferente como Jesus tinha se revelado ao partir o pão. E quando nós abrimos-nos a essa compreensão, o Senhor vem, como apareceu e se colocou no meio deles, desejando a paz, que é Ele, a única fonte da verdadeira paz. Ficaram assustados, cheios de medo, pensando que fosse um fantasma. Jesus diz, Por que estás preocupado? E por que tendes dúvida no coração? Vê de minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo, indicando que nós precisamos nos debruçar sobre o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Ele morre e ressuscita. Tem carne, ossos, foram vistos de perto. E o Senhor lhes mostra as mãos e os pés para exatamente mostrar a centralidade e o confronto existencial que somos chamados a fazer com a paixão de Cristo na sua oferta. Eles tinham dificuldade de acreditar, mas estavam alegres e surpresos. Por isso o Senhor os ajuda a caminhar na direção de compreender a força desse mistério e lhes pede, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou e comeu. E ajuda-os a compreender que tudo isso é para que eles pudessem, de fato, alcançar. Alcançar que era preciso que se cumprisse tudo isso como a Escritura nos diz e o que está na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É assim que o Senhor vai abrindo a nossa inteligência para compreendermos a força de Sua Palavra, compreender este mistério que nos desafia. O Cristo sofre e ressuscita dos mortos ao terceiro dia e somos chamados, portanto, em Seu nome a anunciar a conversão e o perdão dos pecados, vivendo uma vida nova na força do nosso testemunho. Meu irmão, minha irmã, de fato, como aquele que vive nas trevas não enxerga nada, pelo contrário, aquele que anda de dia está envolvido em plena luz. Cristo foi verdadeiramente crucificado, sepultado e ressuscitou verdadeiramente. Tudo isso foi para nós um dom de graça. É a graça e a fonte de nossa bênção. Supliquemos a Deus a graça de abrir a nossa inteligência e de compreendermos a beleza deste mistério. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos enche de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De um povo a lutar De um povo a lutar De um povo a lutar De um povo a lutar